Olá, seja bem-vindo a Illuminin, a maior loja de LEDs do Brasil. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos conhecer um lançamento da Illuminin. Vamos dar uma olhadinha nele agora? Confere aí com a gente. Hoje conhecemos mais um produto novo na Illuminin. Lembra de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, deixar seu comentário aqui embaixo com alguma dúvida, alguma sugestão e também compartilhar o vídeo com a sua família, com seus amigos, com todo mundo, tá bom? Agradecemos a confiança e a preferência pela Illuminin e até o próximo vídeo. Muito obrigado!